Salve pessoal, beleza? Aqui agora com vocês o nosso programa Ponto de Ebulição. Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de cookie, tá? Essa receita foi feita pela minha digníssima companheira, tá? A Jéssica, ela fez aqui, preparou os ingredientes e fez aqui uma receitinha, olha só que bonitinha, tá? E aí agora nós vamos começar aqui, vamos ver no que vai dar. Então, eu vou mostrar aqui os ingredientes para vocês, ó, é meia xícara de açúcar cristal com 3 quartos de xícara de açúcar mascavo, tá? E uma colherzinha de chá de sal, eu já deixei misturado aqui, tá? Já está aqui misturado. É importante, tá galera, é importante o açúcar mascavo, porque ele dá um sabor bem legal para o negócio. Meia xícara de manteiga, um ovo, uma xícara e um quarto de xícara, uma xícara com um quarto de xícara de farinha de trigo, e uma colher, meia colherzinha de chá de bicarbonato de sódio, tá? A gente vai usar também um pouquinho de cacau, porque a gente pode. E aqui, gotinhas de chocolate, você pode usar chocolate picado também, tá? Pode comprar uma barra e usar a barra picada, você pode usar gotinhas de chocolate. Aqui, um chocolate pode ser branco, meio amargo, do jeito que você quiser, tá? Aqui, os nossos instrumentos de trabalho que nós vamos usar, que é um mexedor de arame, né? O fouet, uma espátula, uma peneira e o nosso pote, onde nós vamos misturar tudo aqui para fazer o coco, tá bom? Então, agora, vamos começar. Ó, então, a gente ferveu a água aqui, tá? E agora, vamos colocar a manteiga aqui dentro no banho-maria, tá bom? Ó, pronto, deixa ela aqui um pouquinho que ela vai derretendo. A manteiga, ela tem que ficar morna, tá? Ela não precisa, não é para ela ficar quente, tá? É para ela ficar morna. A gente está derretendo aqui no banho-maria, mas você pode também, se você quiser, se tiver micro-ondas, aí você pode derreter no micro-ondas também, tá? Mas só tomar esse cuidado, porque ela, ó, tá vendo? E ela vai ficar morninha, não vai ficar quente, não. Tá bom? Tem que derreter ela inteirinha. Tomar um pequeno cuidado também, a gente fez num outro pote aqui, a gente fez num de vidro aqui, ele quebrou com o calor da água fervida. Mas, aí a gente trocou aqui por um de ferro. Vamos lá agora, ó. O açúcar mascavo, o açúcar cristal, tá? Ele está com uma colherzinha rasa de sal. A nossa manteiguinha, derretida, tá? Agora a gente mexe. Tá meio apanhado, mas é isso aí. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos quebrar o ovo aqui. Eu não sou exatamente um profissional quebrador de óvios, né? O ovo quebrado, joga o ovo aqui e mexe mais. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos com a farinha, tá? Ó, aqui tem a farinha que é uma xícara e um quarto de xícara de farinha. Com meia colher de chá de bicarbonato de sódio, tá? Eu vou colocar uma colherzinha de cacau junto aqui, ó. O cacau é opcional, tá? A gente vai pôr aqui, como eu já falei, a gente já pôr porque a gente pode. Mas ele é opcional. A farinha de trigo é comum? É. Tá bom. Comum, não precisa ser com fermento. Nem deve, na verdade. Bicarbonato de sódio você compra também em qualquer lugar, né? Farmácias, pelo mercado. Agora a gente vai peneirar isso aqui tudo pra ele ficar bem homogêneo. Agora espalha. E isso, agora a gente vai mexer com a espátula. Vamos lá. Ela é bem mais fora do que dentro. A gente vai mexer com a espátula. Agora o que a gente vai fazer? Vou tampar. Chocolate, gotinhas? Não, gotinhas de chocolate. Tinha esquecido. Vamos tacar agora as gotinhas de chocolate. Vamos misturar. Como no profundo. A gente vai pôr na geladeira. Tá? Eu vou fechar. A gente vai pôr na geladeira porque ele tem que dar uma esfriadinha. Ó, pronto. Ficou 30 minutos na geladeira, tá? A forminha aqui, ó. Coloquei papel manteiga. E eu dei uma untada. Mesmo com papel manteiga. Porque esse papel manteiga não é muito bom. Então mesmo com papel manteiga eu dei uma untada com manteiga em cima, tá? E agora a gente vai começar a fazer os cookies. Mas coisa importante é o seguinte. Ó, eu vou pegar aqui. A gente vai pegar. O importante é que ele tá bem friozinho. Justamente pra... Porque como ele tem bastante manteiga, ó. Ele nem suja a mão. Você não precisa nem untar a mão também com manteiga pra fazer ele, tá? E é o seguinte. Na hora que você for pôr ele aqui. Infelizmente não dá pra fazer uma fornada de um monte, tá? Porque é o seguinte. Você faz a bolinha. Quando você pôr no forno ele vai abrir. Ele vai abrir e ele vai... Ele vai dar uma espalhada. Então, não dá pra você pôr um monte aqui. Tá? É... Porque senão vai grudar um no outro. Aí não vai ficar muito legal. Tá aí o nosso primeiro fornado. Agora ele vai pro forno. Tá? O forno aquecido a 180 graus. Tá? O nosso forno é elétrico. Às vezes você não tem um forno elétrico. Tem o forno aí do fogão. Então, o tempo que ele vai ficar no forno. Ele vai variar um pouco, tá? Ele vai ficar de 10 a 15 minutos. Vai depender do seu forno. Tá bom? Mas aquecido a 180 graus. Tá? Então, nós vamos levar ele pro forno agora. Agora a gente vai tirar aqui o cookie. Vamos cuidarinho pra não ter emar na mão, né? Tá aí, bonitão. Daqui a pouco ele vai dar uma esfriadinha. A gente vai dar uma provada. Galera, o cookie pronto. Já deu umas esfriadinha. Vamos ver como é que ficou. Tá bem crocantezinho. Tá? Vamos ver. E... Tá bem crocante. Tá gostoso. Tá? É uma receitinha pra vocês fazerem. Vale a pena. Tá? E é isso aí. Valeu, galera. Salve, galera. Eu sou o Junão. Sou técnico de som da Noma de Orquestra. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, com uma curiosidade, um dos efeitos que eu uso na música Vênus. Bom, esse daí é um efeito, um reverb que eu gosto de usar. Na verdade, ele é um pedal de guitarra, né? Ele tem até outros tipos de reverb aqui. Eu gosto de usar em plate. Apesar dele ser um efeito de guitarra, eu ligo ele na saída da mesa. E aí, essa saída da mesa, eu mando... Tudo que estiver ligado na mesa, eu posso mandar se eu quiser. Então, apesar dele ser de guitarra, eu gosto de usar ele bastante na bateria, nas flautas, nos sopros em geral. Né? Então, eu vou tocar um pedacinho da música aqui pra vocês sacarem. Por enquanto ele tá desligado. Vou ligar ele aqui pra vocês verem a diferença. Beleza? Valeu, galera. Fiquem bem. Um abraço a todos. E aí, vamos lá.